Olha, olha, não tinha reparado nesta, não tinha reparado nesta, tem coelhos da origem, coelhos da origem. Como é que é a malta do Aço? Espero que esteja tudo bem convosco. Vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal do Aço, aquele canal do Aço. E o que é que a gente traz hoje? Hoje trazemos mais um carrinho RC. Se vocês forem antigos no canal, viram que eu já filmei um off-road, depois filmei um assim muito pequeno, que dava tipo 70 km de hora, mas era mesmo muito pequeno. Depois filmei outro todo o terreno, um monstro, podia captar, andar as cambalhotas, era tipo indestrutível. Agora, a Banggood mandou-me para vos mostrar este modelo da WL Toys, assim é que é, e eles querem começar a promover este tipo de produtos, porquê? Porque vai chegar à altura do Natal, das prendas e tal, e eles querem promover algumas coisinhas assim, a modos que porreiras para oferecer no Natal. E mandaram-me este carro, que é um carro telecomandado, off-road, escala 1.14 e 4WD. E já estão a ver aqui uma coisinha? Ele dá 60, malta, 60 km por hora. Como eu estava a dizer, ele é à escala 1.14 e temos disponíveis duas cores, vermelho e verde. Que é, o vermelho é este aqui, e o verde será este aqui. Como eu estava a dizer, este é da marca L Toys e é o modelo 144-001. Então, se vocês pesquisarem da Banggood, é assim que o vão achar. Ele carrega em 3 horas, se tiver a carga toda a zero, carrega em 3 horas e permite-nos usar, dependendo da velocidade e do andamento, entre 7 a 10 minutos. Tem um alcance de comando até 100 metros, portanto, é porra. E, balta, e o mais importante de tudo é que é 60 km por hora. Atenção, este é o tipo de carrinho que é para mais de 14 anos, portanto, atenção, atenção, atenção com isso. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o unboxing, antes de irmos pôr a fera na estrada. Em termos de unboxing, eu vou tentar ser rápido, porque isto não há a ter muito que mostrar. Traz aqui os respectivos cartões para proteger. Traz o manual, traz o carregador e traz uma bateria extra. Este modelo, ele está às duas baterias extras. Aqui temos o comando, não é? E a modus que é isto. O carrinho, o comando, é mão esquerda, comando para mão esquerda. Temos aqui, como eu estava a dizer, a bateria e o carregador. Aqui uma curiosidade do carregador. Eu vou tirar para vocês verem. No site, eles têm a foto de um carregador de parede, mas, no meu caso, não enviaram. Enviaram um carregador USB. Portanto, se vocês quiserem andar com isto, de um lado para o outro, com uma powerbank, enquanto uma bateria está a descarregar a andar, a outra pode estar a carregar numa powerbank Z, que é sempre bastante fixe. E outra coisa que a gente pode experimentar fazer um dia destes, não neste vídeo, porque eu não vim preparado para isso, mas outra coisa que a gente pode experimentar fazer neste vídeo é ligar uma powerbank. E isto anda de powerbank, se caralho, será que dá? A nível de carroceria, ele leva as três rodas fechadas, que é o pé da velocidade. O motor, epa, eu não percebo muito disto, como vocês sabem, mas eles dizem que é um motor escova 550. Tem aqui uma suspensão à maneira. Olha para o gajo. Mas o que é que a gente vai fazer agora? Agora vou montar a capaça, ligar aqui, ligar, ligar aqui. E vamos dar o lume. Venham comigo que agora, é filmagens na rua. E vamos lá. Se inscreva no canal. E como eu tinha dito lá dentro, se este é o modelo off-road, vamos andar off-road. Bem, já vimos no mato. Vamos lá ver como é que ele se porta na estrada. Vamos lá. 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 Vamos lá.